Preste atenção nesse caso gravíssimo que aconteceu ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, um ciclista, o homem estava com uma bicicleta perto de Mandaguarina, PR444, e olha só, ele se envolveu num acidente, ele foi atropelado, e olha a tragédia que aconteceu nesse homem. Ele foi atropelado, tá? Mas precisava ter tanta tragédia desse jeito? Preste atenção nesse caso. O ciclista de 31 anos foi atropelado por este caminhão na PR444, em Mandaguari, por volta das 8 horas da noite. Luciano Ribeiro Dias tentava atravessar a rodovia, quando foi arrastado por alguns metros. O acidente foi tão violento que o crânio da vítima foi completamente dilacerado. Nós fomos acionados aqui em virtude de um acidente de trânsito, que envolveu uma bicicleta e mais três veículos, um caminhão e mais dois veículos. A vítima que usava uma bicicleta, ela veio a falecer no local. Na verdade é que é um trecho bastante perigoso, porque não possui iluminação, e aqui os veículos trafegam uma velocidade bastante elevada, então é um trecho perigoso. Os outros carros se envolveram no acidente porque os motoristas tentaram desviar do corpo de Luciano, que ficou no meio da via. Nenhum dos ocupantes dos veículos se feriu. Também um outro veículo chegou a sair da pista, quase capotou, então poderia sim ter tido mais vítimas. Olha, esse trecho eu conheço muito bem. Esse trecho aí é famoso. É PR44. É onde eu me envolvi num acidente há quase dois meses atrás. Esse rapaz aí, coitado, ele teve o crânio, a cabeça esmagada, tá? E se não bastasse, ficou lá o corpo caído e os outros motoristas tendo dificuldade em desviar. Claro, você depara com um corpo lá na rodovia, nem se for de um animal você não quer passar em cima, você imagina o ser humano. É claro que os motoristas começaram. Quando dá tempo, quando a velocidade permite, aí você desvia. E quando não dá? E por conta disso é que depois do atropelamento dele, tivemos lá vários outros acidentes, mas sem vítimas, sem vítimas. Mas, pelo amor de Deus, esse trecho aí tá muito perigoso, viu? Atenção, pessoal da Via Par, a PR44. Lá no cruzamento, lá que eu me envolvi com o acidente, é a entrada da estrada do Alegre. Então o povo sai desapercebido ali da cidade e já atravessa a pista pra ir pra Boa Alegre. Então não tem um quebra-mola, não tem uma placa de pare, cuidado, reduz a velocidade. Não tem, não tem. Agora, nós não conseguimos entender por quê. Até porque a informação que eu tenho extra-oficial é de que a Câmara Municipal de Mandaguari tem feito vários pedidos ali pra sinalizar o local. Será que não é um cruzamento reconhecido pela Via Par e aí ela não tem interesse em sinalizar? Agora, caramba, aí é complicado, hein? Aí toda vez vai ter um acidente, é um por dia? E daí? E aí